Esse caso teria acontecido na noite de ontem aqui na capital maranhense. A policial militar que ingressou na corporação recentemente declarou em depoimento que mantinha um relacionamento de aproximadamente oito meses com o coronel Terra, apontado por ela como o agressor. Eu estou aqui ao lado da delegada Vanda Leite, que é titular da Delegacia Especial da Mulher. Delegada, que tipo de agressões essa PM afirma que sofreu? Sim, ela falou que estava no carro dele, estavam conversando, houve uma discussão que teria evoluído para agressões físicas e que ele teria dado tapas no rosto dela, apertado o seu braço, apertado o seu pescoço, puxado o seu cabelo e que essas agressões físicas teriam perdurado das dez horas de ontem, dez horas da noite de ontem, até por volta de uma hora da madrugada de hoje. Ela afirma também em depoimento que o coronel Terra teria efetuado um disparo de arma de fogo, né? Sim, em algum momento, ou ela tentando sair ou entrar no carro, ele teria efetuado esse disparo de arma de fogo em direção ao chão como uma forma de intimidá-la. Agora, delegada, qual o procedimento tomado, adotado a partir de agora? Tem inquérito policial instaurado, já foram pedidas as medidas protetivas de urgência, encaminhadas à Justiça. Imediatamente, quando a delegacia tomou conhecimento dessa agressão física, oficiou ao comando da Polícia Militar, solicitando a apresentação do policial. Até agora não tivemos ainda a apresentação do coronel. E o inquérito vai... a vítima também já fez exame de corpo de delito. As investigações vão seguir até a finalização do inquérito policial. Obrigado, delegada Vanda Leite, titular da Delegacia Especial da Mulher, pelas informações. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Obrigado, delegada Vanda Leite, titular da Mulher, pelas informações. Obrigado.